Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou o Léo Anvick e vamos para mais uma parte aí da saga Free to Play. Se você estiver conhecendo esse canal por esse vídeo, peço para quem se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, então, dê uma passada lá também para ver as sagas se desenrolando no canal do Igor Falcão e do Omega, no Omega Red. E galera, no último vídeo, eu tinha feito aqui uma campanha, né? Consegui pegar aí mais uma quest diária. Então assim galera, tem que completar, não tem jeito, todo dia vocês entrem aqui, façam as quests. Agora é a quest do Elite, né? Tem que fazer para vocês conseguirem pegar as recompensas, né? Então, eu vou passar direto pelo Elite, porque eu já fiz um vídeo anterior das campanhas que ficou bem extenso, então, eu vou cortar aqui o vídeo e a gente volta assim que eu vou completar, beleza? Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, eu disse que ia cortar o vídeo, não cortei, porque muita gente me mandou mensagem falando de como que eu consigo, com um time bosta, passar desse Orochi aqui nesse cenário específico, porque ele é bem apelo, né? Então, foi com um time bosta aí que eu consegui passar, né? Então, não é tão difícil assim. Agora sim, eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar extenso, beleza? Vamos lá. Bom, galera, mais uma quest completada, aqui o Elite, beleza? Então, o que eu tenho para fazer aqui agora? Eu venho aqui, vou colocar a Tyrant Ponte, eu já iniciei, né? Eu já comecei a colocar a Tyrant Ponte. Uma dica que eu posso dar para vocês, tem gente que gosta de completar essas Tyrants aqui até o 10, né? O que eu faço? Para poder liberar o próximo nível, no caso, né? Eu sempre deixo até o 7, até o 7 você consegue já liberar o próximo nível, e é isso que eu faço. Então, eu fico pegando aí as Talents, né? E vou liberando aí até o próximo, e já sobe um pouquinho aí o seu poder, a sua resistência, o HP e etc. O que mais eu tenho aqui? Tenho algum bar para fazer. Eu tenho um monte agora de energia para usar, né? Então, a gente vai ter que usar aqui, usando um pouco de estratégia. Vou pegar aqui a chavinha, o que que eu tenho aqui? Tenho a poção para comprar, esse azul aqui eu compro, os verdes eu não compro mais, esse cinza eu compro, e esse azul aqui eu compro. Honor Store, eu ainda não me decidi o que que eu compro, então eu estou guardando ainda um pouco aí de Honor Store, tá? Das moedinhas, eu não me decidi ainda se eu vou comprar Vice, já que eu tenho a Maturi. Não sei se eu vou pegar a Shizuru logo de cara, porque é mais caro, né? 1500, então por enquanto eu estou segurando. Aí nós temos a Trial Store, a Trial Store eu já tenho aí pedaços do Kenzo, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou upar o meu Kenzo, então eu vou começar a comprar fragmentos dele, né? Porque eu decidi não usar a Tena por enquanto, né? A Tena também vai sair do meu time logo logo, eu vou comprar agora os fragmentos do Kenzo. Bom, a Orochi Shem eu não vou poder pegar hoje, que eu só tenho 1268 de pontos, né? Então não vou pegar mais nada aí. O que que tem aqui no clube que está dizendo? Ah tá, tem a Clube Challenge que eu não fiz ainda. Challenges, ah, já vou começar a fazer aqui a XP, né? Eu estou ainda no comecinho dela, deixa eu já colocar nos personagens mais fortes, vou colocar a Tena, o Kenzo, o Benimaru, a Mai, eu vou deixar assim. Bom, tá aí. Bom, tá aí, já peguei algumas experiências, né? Eu vou ver agora o que que tem pra upar, já que eu tenho uma quantidade, uma quantia boa de gold, né? Talvez seja uma boa eu upar aqui alguns personagens. Deixa eu ver, eu vou pegar... A Mai já tá no máximo, eu vou colocar aqui no Kenzo, deixa eu ver, vou colocar já o Kyo em 34, né? Porque o meu limite é level 34, eu já vou upar a skill dele aqui pro máximo também. Beleza, vou colocar o Kenzo também, vamos ver se já dá pra colocar o Kenzo em 34. Eu acho que não vai dar não, mas... é, não vai dar. Lógico que não ia dar, né? Tô com um pouco refrigerante. Mas já vou subir ele um pouquinho mais aqui. Já vou upar a skill. Tem mais skill pra upar? Acho que não. Não, não tem skill pra upar. Nenhum deles dá pra dar em Volve. Então, deixa eu ver quanto que eu fiquei aqui. 18,727. Tem algum ainda que tá com 15? É... Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum com 15 ou 20, né? Aqui vocês têm que sempre dar uma olhadinha, galera, porque... É... Eu disse nos vídeos anteriores, vocês precisam upar as roupas, né? Às vezes é mais importante você upar a roupa do que você dar promote no personagem. Eu deixei o... O Ralph pra trás, então eu não vou usar ele por enquanto. O próximo que eu vou upar vai ser o Kenzo. Eu vou dar promote nele. Deixa eu ver, vai ser o Kenzo mesmo? É, mas tem muito ainda estrelinha pra poder pegar. É... Eu não consegui fazer o mapa dele 3 estrelas. O mapa do... Das estrelinhas aqui. Não, aqui é... Eu acho que eu vou conseguir fazer esse. Então, vamos tentar fazer essa estrela aqui. 3 estrelas, que aí eu consigo upar o Kenzo. Dar um promote nele, né? Não, aqui é o Kenzo. O bom é que esse cenário aqui ele é fácil, né? Então eu vou conseguir dar raid aqui e conseguir pegar as estrelinhas pra upar o meu Kenzo, né? Que, como ele tá na frente, eu quero dar mais resistência pro meu time na frente do que upar, por exemplo, o Kyo. Opa! Eu vou vir aqui. Eu vou dar um raid várias vezes até pegar a quantidade que eu preciso. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Vou entrar aqui já no Kenzo. Vou dar uma enhança aqui. Aí já sei mais ou menos quanto que eu... Ué! Ah, é verdade. Esse cenário aqui da estrelinha não... Diz que eu não passei ainda, mas vamos lá. Eu preciso de 6. Vamos ver aqui no... No mapa. Então eu preciso de 6. 3. 4. 5. 6. Beleza. Peguei 6. Venho aqui. Vou dar mais um Promote aqui. Beleza. Mais um personagem azul mais 2. Bar. Vamos embora pro Bar. Beleza. Deixa eu ver. Quanto que eu tô de Power? 19. Será que dá pra enfrentar alguém aqui na arena? Eu acho meio arriscado. Provavelmente eu vou perder. Eu tô com... Opa! Eu tô com... 250 de Priority. 250. 265. Nunca esqueçam de dar Kick e Worship, tá? Worship. Eu vou esperar um pouco mais. Vou upar um pouco mais o meu time antes de enfrentar alguém na arena. Ah, não é pra entrar aqui não. Bom, galera. O vídeo é esse. Né? Eu acho que por hoje... Por hoje é só P... 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 Pessoal. É... Eu vou fazer mais alguma coisa aí durante o dia, né? Vou... Vou upar mais alguma coisa durante o dia, né? Vou pegar mais... É... Mais energia. Eu tenho algumas coisas aqui. Diamante e tal. Tem esse evento aqui. Eu não sei. Eu não sei se eu invisto, se eu não invisto. Pra pegar a Leona, a Angel e o Terry. Não sei ainda. Não tomei essa decisão. Se eu for fazer esse evento aqui durante o dia, eu venho, gravo de novo mais um vídeo aí. Pra mostrar pra vocês. Por enquanto, a minha meta é chegar no level 36. Upar um pouco os meus personagens. Fazer o Clube Challenge. Então, eu vou encerrar por aqui. Peço pra quem se inscreva no canal. Deixa um like maroto aí pra ajudar a gente no projeto. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.